O que é o Piquet? Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus Nossa que absurdo Nossa que absurdo Taca o rabetão com força, com força, com tudo Taca o rabetão com força, com força, com tudo Que baile é esse que tá maior do mútuo? É o Jerry Smith Nando DK no Sul Nossa que absurdo Nossa que absurdo Taca o rabetão com força, com força, com tudo Taca o rabetão com força, com força, com tudo Taca o rabetão com força, com força, com tudo Taca o rabetão com força, com força, com tudo Taca o rabetão com força O que é o Piquet? Na festa do Cassula é o verdadeiro furduso Na festa do Cassula é o verdadeiro furduso Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Tacou o rabetão com força, com força, com tudo Tacou, 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 tacou Tacou o rabetão com força, com força, com tudo Tacar o rabetão com força, com força, com tudo Que baile é esse que tá maior do mundo Na do DK de R.Smith, que embrassa nos fluxo Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Taco, rabetão com força, com força, com tudo Taco, 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 taco Taco, rabetão com força, com força, com tudo Taco, rabetão com força, com força, com tudo Tá com a rabeta com força, com força, com tudo Tá com a rabeta com força, com força, com tudo Nossa, que há visto Dois tá com a rabeta com força, com força E aí